O Pobre Pescador Passaram muitos anos, de repente a saudade chegou E uma arca misteriosa de presente ele ganhou Ao abrir lá com essa alegria, se trouxe o coração Encontrou uma passagem da Varegui e voou ele para o Japão Do Brasil ao Japão via... Seu Cabral, minha amiga, quando alguém logo foi gritando É nordista! Foi do começo, a chula gritava, bem-vindo, seu Cabral Escreve aí, ó Caminha, para o nosso querido rei Que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa Mas Cabral teve no peito, uma saudade sem queito Volto já para Portugal, quero ir pela Varegui Nesta data, cumprimentamos carinhosamente a laboriosa comunidade luso-brasileira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL